Sônia, o que está acontecendo nesse momento? É o maior absurdo de toda a história, né? Temos uma audiência pública agendada no Senado, na Comissão de Direitos Humanos. Viemos na paz, viemos todo mundo, tranquilamente, conforme o combinado. E da saída do nosso acampamento, a polícia já nos barrou fazendo vistoria, impedindo de entrar nossos maracás, impedindo de entrar tudo que a gente usa como cultura. E aí coloca a cavalaria para cima de nós. Como se não bastasse, o comandante já começa a agredir, provocar, porque eles querem que a gente reaja da mesma forma. Então nós desistimos de entrar nessa audiência, porque a gente não veio aqui para ser humilhado. A gente veio para dialogar, mas como eles não têm capacidade para isso, a gente está retornando para o nosso acampamento. Porque lá sim, né, existe uma verdadeira democracia. Obrigado. 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 Obrigado.